O Axl Rose? Axl Rose, exatamente. O que aconteceu com ele? Ele teve uma época que não estava conseguindo cantar direito. Ele fez uma cirurgia, ou várias, não sei. Ele estava com nódulos nas pregas vocais de tanto forçar a voz daquele jeito para fazer aquela voz, que é uma marca no Guns N' Roses. Então, mas você força a voz e vai querendo o que aqui que detona? Então, hoje em dia existe mais estudos sobre isso. Sobre a posição saudável para fazer essa voz rasgada de rock. Então, existe estudo. Hoje em dia você aprende que não é no lugar onde ele fazia. Que se você fizer ali, você vai se machucar. Que é o parecido com quando a gente grita. Exato. Ah, é aquele negócio. Então, ele fazia de uma forma intuitiva um negócio que era muito forçado. E aí o cara vai perdendo a voz durante a temporada. Putz, que despertador. E canta muito. E começa a aparecer. Quando você começa a fazer isso, você pode criar um atrito entre as pregas vocais. Você tem uma de cada lado e elas não se chocam. Elas não se encostam. Elas esticam, mas elas vibram uma do lado da outra. E aqui nessa fendinha que faz aqui no meio, é por onde vibra. Sei. Igual a subiu. É assim que você produz o som, né? Você fecha. E sai o subiu. Mas você não encosta um no outro. Se você encostar, não tem som. Agora imagina o cara querendo fazer a subiu. A subiu de rock and roll, fazendo assim, ó. Caraca, excelente exemplo. O tempo todo. Excelente exemplo. Vai chegar uma hora que vai surgir uma bolha aqui. Entendi. De tanto fazer. E essa bolha, no dia seguinte você faz de novo, faz de novo, faz de novo. Vai piorando. Aí daqui a pouco você tá machucado. Só que é aqui. Putz. E aí você continua usando, continua usando. Daqui a pouco aparece outro. E aí você tem que usar a voz e tá cheio de machucado. Chega uma hora que teve que parar. Mas tem cirurgia pra isso? Tem cirurgia. Reparadora. O cantor do Iron Smith fez também. O Steve Tyler. Steve Tyler. É uma espécie de plástico. É, é verdade. É, eu entendi o que você tá falando. Eles cantam de um jeito muito similar, né? E aí isso prejudicou. E na época, isso acho que antes de 2010, eu posso tá errando as datas, mas é por ali. Rolou um papo que se continuar fazendo drive, vai perder a voz. Drive? É, fazendo esse som de roqueiro. Ah, tá. Vai perder a voz. Então, tem que parar. E aí ele começou a cantar com a voz lisa. Só que as músicas são muito agudas. Oh, 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 oh. Aí ele fica igual o Mickey. Português não pode usar o drive. Ele não pode botar o drive da voz. Aí ele faz o drive. Sem o drive, né? Sei. Ele não bota. Ele vai, vai. Faz a nota lisa. Putz. E os tons são muito altos. E aí, tem que ser assim. Senão, ferra a voz de novo. Putz. Ele foi pro SDC. A gente foi ver o show. Cantou pra caramba nesse SDC. Eu falei, cara, ele tá botando o drive de volta. Tava lá o som, a voz de roqueiro, aquela coisa toda. Tava mesmo? Tava lá. Mas vai dar problema de novo, então. Vai dar problema de novo. Porque não tem como. É, o cara sabe que é o preço que ele vai pagar. Não tem jeito. E aí, hoje, ele tá assim. Como a gente viu no Rock in Rio. Essa é a voz dele agora. Ele não pode forçar muito. Não pode usar muito o drive. Mas a região médio pro grave dele, tá tudo lá. Quando ele canta as músicas mais graves, tá tudo lá. Porque é na hora que estica. Na hora que você estica, prega a vocal pra ir pro agudo. É que ele não pode ir mais. E não pode tensionar uma contra a outra. Porque o problema vai voltar. Entendi. Não pode tensionar uma contra a outra. Obrigado.